Eu não sei se você já ouviu falar que nós somos membro do corpo de Cristo. E isso é a grande bênção, porque ele é a cabeça desse corpo. O corpo é espiritual. O meu corpo seu, dizem os doutores, que tem 100 trilhões de células. Vamos dizer que o corpo de Cristo tenha 100 trilhões ou 4 trilhões, sei lá quantos. Mas somos uma célula desse corpo e somos importante. Não tem uma célula melhor do que a outra, não. Ao contrário, algumas têm um trabalho maior. Aquela que está no nosso solado do pé, a gente pisa nela toda hora e ela aguenta. E não reclama, não. Aquela que vê também não é louvada por isso. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós somos membros. A célula do pé é membro dessa célula aqui do olho. E assim somos a pessoa mais usada por Deus, mais abençoada. Vamos agora, em nome de Cristo, ouvir essa pessoa contar o que Deus fez por ela. E eu já volto. São seis anos que eu vivo sofrendo das minhas pernas. Eu caminho 100 metros, precisa sentar. Agora eu não estou sentindo mais. Já agachou hoje? Já agachei. Que coisa linda, pessoal. Jogo, você virou uma criança. Aí, pessoal, olha só. Agora eu quero orar com você. Meu pai, eu sou membro do corpo de Cristo junto com essa pessoa que está orando comigo. Pô, meu Deus, eu não sei se eu sou uma célula da unha ou se eu sou uma célula do ouvido. Não importa. Pai, toca nessa pessoa agora. Cura essa pessoa. Eu repreendo todo o mal da vida dela em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.